Música 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 Ah, você pode tirar o auto jump nessa Ah, posso tirar o auto jump agora? Não, não, não Ah, você... Você tem que fabricar o item É usando as magias negras lá Você tem que fazer uma magia negra e fabricar um item Pra você parar de pular no automático Exatamente Ah, mas eu já acostumei Pra que eu empenho? Não faz sentido Será que tá com Herobrine? Será? Herobrine Vixe, mano Não sabemos de nada disso do Herobrine Mas Nossa O que é aquilo? Flutuando Ah, acabei de jogar Uma caveira Mano Oh 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 Estou fazendo Metais líquidos Que demais Cara, muito massa esse mod Só que cara, como demora fazer as coisas, né? Caraca Bem A próxima coisa que eu tenho que fazer então É encontrar team ou coal Onde que tinha o coal? Você lembra? Deixa eu ver Eu vou Vou dar uma procuradinha Vou na tua casa Eu tô mutado, é por isso que você não tá me escutando É, não tô Eu tava aqui falando 30 30 vezes eu fiquei ué Ah tá Eu ia falar pra você clicar na torneirinha Pro minério cair Ah, deixa eu ver Clicar na torneirinha Clicar na torneirinha Ha Opa Ha Oh 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 Meu Deus, que demais O que acontece aqui embaixo? Nossa, são 3 barras Você precisa de Não sei quantas Mas aí vai transformar no bloquito É 16 eu acho Não, 16 Ah, aqui Quantos MB precisa I don't know na verdade Ó Mas ó É Show As vezes você tem que esperar um pouco também Você pode usar O seu O O O porcento Ou pode usar lava lá se você quiser Tá Deixa eu ver se eu encontro É que se eu encontro a coal Eu já minero tipo Muito Isso aqui Acho que aqui é iron Acho que é iron Eu acho que tem Carvão Ah Num pântano aqui perto Nossa Entre aspas né Aham Estou correndo Estou correndo Estou correndo Ah, tenta ficar de olho no No chão aí Pra ver se eu encontro a team Ele Tô na floresta aqui Procurando alguma coisa Acho que é ferro também Deixa eu ver Acho que eu marquei alguma 30 de noite Oh não Oh não Opa Achei ferro Isso aqui é ferro né Sai Creeper do chão Não, você não liberou ferro Ou é cobre Tin Ou carvão Eu acho que é tin Ferro não É saco O bicho me Atacou um monte de veneno ali Que que é isso mano? Que bicho é esse mano? Isso é um urso? Que que é isso? Que bicho? É um cachorro É um cachorro bizarro mano É um... É um... É um... Não, ele é diferente E é diferente do cachorro também Ele é mais poludinho Ué, onde é que você tá? É... Perto da casa do curo Azurite sample Azurite sample o negócio Eu acho que azurite é... Deixa eu testar aqui Ai saco Eu fiz cagado Ah tá Azurite é cobre Eu zoei tudo Eita Um mini enderman Meu Deus Ele é muito pequenininho Meu Deus É um bebê enderman cara Caraca Meu Eita Por causa da minha pessoa Ah tá Cadê você? Eu só que perna calma Eu tô indo ai Tem muitos bichos ai Tem muitos bichos Achei que dormi né Meu Deus do céu Sim Aqui ó Tem a cama do... Não Não Tá lagando Tá lagando Que laga que vai da casa do curo sempre Eu vou dormir Eu vou dormir Eu não vou dormir Dorme na minha Agora eu vou dormir na sua Nossa tá lagando cara Meu Deus eu vou morrer O server tá dando backup agora Só pra ferrar o negócio Total assim Mano Mano do céu Tá lagando Eu vou morrer Nossa tá lagando muito mano O que aconteceu mano Aoooo Nossa cara As a έ 해 Mano é muito bicho Muito cara Nossa o que tá acontecendo com os animais mano Estão todos correndo Bizarro mano Ok vamos continuar Canaro Canaro Chovendo Tem Carbone! Carbone! Acho que eu marquei o meu mapa. Ouro, ferro, é... Tá, o carvão tá meio longe, assim. O que é isso? Azurite. Ah, tá, eu uso isso aqui, então, né? Ó, o team é Casseterite ou Tealite. Entendi, mas uma coisa, Marvel, eu não entendi ainda como é que... Ó, tá, eu tô vendo as paradinhas no chão. Deu apertar o botão direito e elas somem. Não, mas não é pra você... Essas que estão no chão, elas servem só pra te guiar. Você não minera elas, assim. Ah, tá. Você não usa rod pra... nelas. Como é que eu uso, então? É só pra você dizer que nessa chunk que tá... Você tem que ficar clicando na terra em volta disso. Ah, tá. Até ele falar que tem, tipo, coisa embaixo de você. É. Tipo, ele fala, ah, found Casseterite, 9 Casseterite. Então, tipo, tem 9 blocos de Casseterite abaixo. Eu tinha entendido que tinha que fazer em cima daquilo. É, eu também tinha. Agora faz sentido pra mim. Tipo, então em algum lugar do chunk vai ter aquilo. É. Só que às vezes, tipo, não funciona porque... Talvez o lugar que você encontra o minério é mais abaixo. E você tá mais acima. Ah, entendi. Aí o rod, ele é 48 blocos pra baixo. É, e alguns estão, tipo, na camada 70, né? Nossa, que árvore gigante, mano. Caraca, que... Ironwood, você já achou isso? Aham. Uau. Que massa. Nossa, tem uma árvore caída. Eita, nós. Onde estou? Um lugar bizarro. Olha, que árvore é essa? Quantas árvores diferentes? Sim. Olha no família ali tem. Ai, eu quero minha casa com uma árvore diferente. Oh. Com madeira diferente. Fica bonito. Mas não há chutinho? Eu estou procurando também. Nossa, eu achei uma mega florestona. Sabe aquelas árvores grossas? Aham. Ah, sei. Tô nesse local agora. Ah, eu vou ficar usando isso aqui até encontrar alguma coisa. Not enough interest. Cadê o lugar que eu marquei? Às vezes embaixo da água dá pra ver melhor. Ah, é pra cá. Ok. Eu tô indo pro lugar do carvão. Ele é meio longe. Quanto peixe, mano. Então, eu acho que eu recomendo você dar TP, assim, pra adiantar. Vixe, beleza. Ah, piranha do caramba! Agora eu tô vendo. Ah não, tô indo pro caminho contrário. Sai! Bicho chato. Ok. Deixa eu... Não sei mais uma ali. Nope! Nope! Isso mesmo. Tá. Tô na... Tô na floresta aqui. Na procura de minérios. Tá. Eu tô no lugar que tem carvão, André. No pantano. Se você quiser dar TP pra adiantar aí no vídeo. Tá. Eu vou ver só se tem algum minériozinho aqui. Eu já vou por aí. É aqui que eu botei. Cabei. Você tem OP, cara? Porque... O meu PC, que tá no server, tem tipo... Não tem mais um monitor, entendeu? Teria que abrir o TeamViewer ali, é chato. Eu acho que... Eu tenho. Só tô tentando lembrar onde é que tá o carvão aqui mesmo. Pra quê? Ah, achei clay. Esse clay vai precisar... Eu vou precisar de clay. Ahn... Vai. Que eu não tinha visto antes. Eu acho que... Eu... Peguei esse carvão que tinha aqui. Não, não é. Ué. Cadê esse? Tem alguma coisa pra zippar? Tenho. Nossa, eu tô com um gelo. Três gelos. É do esqueleto. É. Ô caramba. Vou esmarrar. Errou. Aproveitar e já levar esse spray lá pra casa, mano. Não é todo lugar que tem. Ih. Não tem um bloco. Ah, eu tenho um bloquinho. Oi, ovelha. Cês tá vendo minhas... Cavações de clay? A ovelha sente o fim dos tempos se aproximando. Eu... Eu me perdi já que eu caí. Putz. Não sei a saída mais. Ferrou. Salt flat. Que legal. Netgear. Salt flat. Que que é isso, mano? Vou pegar pra mim esse sal doido aqui. Sal do Himalaia. É, eu achei um sal rosa. Nossa. Cê achou o sal do Himalaia mesmo? Eita. Quem que cavou aqui do lado? Fé essa ovelha, né? Nossa, tá meu. Não tenho tocha, né? Ferrou. Nossa. Então o nome desse sal é... Net... 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 Netri. É sal rosa? Não, ele é... Ele é branquinho. Mas é um sal diferente. Eu tava tipo cavando assim. Eu encontrei um bloco meio rosa. Eu falei, ué, que que é isso aqui? Daí eu vi que era sal. Que doido, mano. E era um negócio muito grande. De sal. Caraca. Slate. Que que é slate? Necessário também? Acho que não. Cogumelo. Entendeu? Isso é um vulcão. Isso parece um vulcão. Que que não é necessário nesse modpack. Eita Marvin. O que? Tem uma coisa de cobostone construída aqui. Onde você tá? É... Eu... Pfff. Tem mercúrio. Calma aí. Sempre aperto, mano. É... Eu vim bem pra cima. Tipo, por norte da minha casa. Na... Na ilha de cima. Hum... Tô lembrar o que seria, mas... Eu não acho que você quis construir isso aí, mano. Ai. Eu tô com... Eu tô com leve medo de abrir. Mas eu vou... Eu vou fazer... Eu vou abrir. Ué? Cadê a porcaria do carvão? Que que é isso? É carvão? Tá, isso aqui é carvão. Em direção a esse de carvão. Porque eu acho que eu minerei todo o carvão que tinha no lugar que eu tava. Entendi. Mano... Que que... Por que que existe esse monumento aqui, cara? Sabe o que me lembra esse monumento? Não tem um malo de lanterninha? Sabe o que me lembra esse monumento? Não, não tem. Sabe o que... Era tipo uma mini... Micro pirâmide, assim. De cobostone. E eu quebrei ela inteiro. Ah! Não sei o que que é. Sabe o que parece, mano? Parece que ele... Quando a gente jogava com o mod do Herobrine, tá ligado? Que tinha uns negócios parecidos. Tá ligado. Que bizarro, mano. Nossa. Ah, tem outros! Tá cheio! Eita, nois! Meu, mas eu já vou e me averiguar assim. Tá, eu não vou quebrar isso aqui, então. Nossa, tem um monte. Tem um monte ali, cara. Tá cheio de pedra aqui, jogada. Tipo... Tem uma construção bem maior ali. Parece uma... Meu Deus, Marvel, você tem que vir pra cá agora, mano. Reserva, mentira. Você tá pegando o Skull, né? Não, eu não tô encontrando, na verdade. Então, mano, dá TP pra cá. Cara, olha só. Olha ao redor. Tá cheio de pedras de cobostone. Ah! Eu não sei o que que é isso. Não, mas... Então, mas tá beleza. Tá cheio. Tem mais ali também. Mas vem cá, vem cá. Eu acho que tô vendo uma construção lá no fundo. Olha pra esquerda no fundo ali, ó. Tá vendo? Se for uma maior, eu também não sei o que que é. Parece uma igreja, cara. Tem tipo uma... Uma lanterninha nela. Meu Deus, mano. É, ó. Ah, é. É que ela ali tem uma lanterninha dentro dela, do Twilight. Mas eu não sei pra que serve. Eu não sei se serve pra alguma coisa, se... Não sei. Mano, que bizarro, mano. Olha só, mano. Opa! Que que é isso aqui? Tealite sample. Tealite é Team, não é? Acho que é. Bem, tem aqui. Meu Deus, mano. É Team. Cara, que lugar bizarro, mano. Fiquei meio preocupado agora. Mano, zoadaço, mano. É? Caraca, mano. Aqui. Tem aí? Aqui tem Tealite. Ah, verdade. Se você usar o seu negocinho, aqui tem, ó. É, eu usei. Vamos cavar. Vamos minerar. Ai. Ah, não. Lagou e eu cavei errado. Não sei mais o que tá acontecendo com a minha vida. Eita! Como é que eu vim parar aqui? Eita, nós. Let's go, let's go. Não tô, mano. Não tô. O problema é que eu não tenho tocha. Putz, eu tenho uma. Errou. Será que tá aqui? A gente acha o minério e bota a tocha. Caraca, mano. Tá bem embaixo. Vou chegar lá, mano. Cadê o minério? Moço, eu só quero minério. Por favor. Quero minério pra minerar. Ah, tá em quarenta e cinco blocos. Em quarenta e cinco blocos tá lá. Então a gente acha, já. Deu sorte que eu tava com a minha rod aqui também, porque... Né? Senão eu não saberia que tinha. É, eu não ia ficar clicando. Meu. Nossa, mano. Jesus Cristo. Que calor a gente tá? Eu tô sem o meu plumber. Deixa eu ver o plumber. Ele mora... É, quarenta e três. Achamos, aqui. Oh, yeah. Vamos cavar. Earth not found. Maneiro, mano. Ai. Ai. Finalmente, minério. Ai. Ai, ai. Nossa, mano. Cara, é muito absurdo esse martelão, cara. Olha isso, mano. Sim, é muito bom. Caraca. E eu demorei pra fazer nas minhas lives. Tinha que fazer mais cedo. É. Porque ele é muito bom pra minerar. Nossa, demais, cara. Como é que faz ele? É muito difícil? Nossa, eu não tenho... Deixa eu ver. Não sei se você libera na era um já ou na era... Eu acho que você consegue fazer na era um. Não, é na era dois. Droga. Ah. I cry. I cry. Onde você pegou, hein? Eu peguei já... Quarenta e três. Tem espaço... Eu não tenho muito espaço, na verdade. Ah, tá bom já. Né? Beleza. Bom, dá pra mim ficar te dando carvão pra... Pra ir adiantando. Ao invés de... Pegar. Porque é meio chatinho encontrar. Entendi. Ou você pode usar a lava. Que eu te falei. Sim. É, tá. Let's go up. Deixa eu achar lá, tudo bem. Mas o... Putz, ia ser bom achar um negócio de carvão nessa pra pegar uns packs. E já ficar pra cima. Eu não sei quantos carvão você tem. Eu tenho uns packs lá. Mas não precisa. Qualquer coisa... Depois eu acho. Aqui em cima... Nossa, olha ali. Iiii... Tá ficando de noite. É. Onde é a nossa casa? Na lava. Se mata, tá ligado. Iiii, Marvin! Não! Tem mais uma igreja ali. Show here. Onde? Ali, ó. Na ilha. Só que ela tá iluminada. E tem uma árvore que brilha. Não tá carregando a chunk pra mim. Não, eu quero ver. Eu quero ver o que tem lá. Você falou que tem uma lanterninha? Ah, tô vendo. É, tipo... Não sei. WTF? WTF? Olha, tem umas pedras mesmo, cara. Escobolstonia no meio do lado. Pedra embaixo da água. Ué, tá iluminado por quê? Por nada. Tem umas luzes aqui, mas não tem nada. Eita. Ó, ele lá na frente também. Ó, tem um monte de luz ali. Eu acho que deve ser lava também. Ai! Putz! Nossa, quebrou meu capacete por causa da planta carnívora. Deixa eu ver o que tem. Nossa! É verdade! Não tem... Tem algo aqui? Não sei. Ué! Cara, que nada a ver. Meu Deus, mano. Tem algo aqui, cara? Eu tô tampando. What? Ei! Acabou a luz. Acabou a brincadeira. É, acabou mesmo. Cara, era tipo uma luz mágica. E tem essa árvore doida aqui também. Tô voltando lá pra casa pra gente fazer já as cositas. Vamos, vamos voltar. Galera, esse foi mais um episódio aqui de... Da Pedra ao Infinito. Muitas coisas novas acontecendo, muitas progressões e mistérios que a gente tá descobrindo aí. Bizarros. Nem eu sei o que que é também. Não, mano. Também não faço nada. É doideira, cara. Quem será que está por trás de todas essas construções? Qual dos mods? Descubra... Descubra amanhã no Globo Repórter. Mas... Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. E... Eu fui teletranspor... Nossa, chegou rápido, hein. Caraca. É a causa do... Ah, é. Beleza. Então, agora sim. Estou de volta em minha home. Provavelmente até o próximo episódio, galera. Eu já vou ter avançado um pouco mais. Porque eu vou estar jogando... Calma, vamos fazer um bloquinho antes. Será que vai dar? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não! Faltou mais três. Droga! Dammit. Porque eu acho que até o próximo episódio, galera... Eu já vou ter jogado bastante em off. Jogado bastante em live. Então fiquem acompanhando aí. E daí... Já estarei... Mais preparado. Quem sabe entrando na Era 2. Porque agora na Era 1 tá tudo muito mais de boa, pelo menos. Tô achando, né. Não tem que ficar batendo pedra na mesa. Isso é bom. Isso é muito bom. Então, galera. É isso. Espero que tenham gostado do vídeo. E... Falou! Falou! Falou!